Olha, a primeira-dama do estado, a Luciana Saito Massa, participou do encerramento do Paraná Rosa, o evento que reforçou durante todo o mês os cuidados perante a saúde da mulher. A primeira-dama do estado do Paraná, Luciana Saito Massa, encerrou nesta semana o Paraná Rosa, o evento que tem como principal objetivo levar aos municípios paranaenses informações sobre o cuidado e o acesso a exames para detecção precoce dos cânceres de mama e colo do útero. Eu sempre falo que a gente leva informação para os municípios, para quem mais precisa e acaba esquecendo daquelas pessoas que são os protagonistas de tudo isso, que são nós, né, os servidores. E eu sempre falo que aqui é o nosso segundo lado. E o câncer de mama, ninguém está ileso. E é algo que pode acontecer na sua casa, na minha, assim como pode acontecer aqui também, internamente. Então, eu acredito que a gente, às vezes, se esquece de levar essa informação para quem está próximo. E essa é a intenção desse evento em si. Como parte das ações do Paraná Rosa, foi lançado o edital Pesquisa Básica e Aplicada, edição Outubro Rosa, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, que incentiva a produção das pesquisadoras diagnosticadas com câncer de mama. Nesse edital, elas conseguem acessar a recursos, voltar a produzir academicamente e se inserir no meio científico novamente. Ao todo, participaram 700 mulheres. E durante o evento, foram homenageadas servidoras estaduais que venceram a luta contra o câncer e representam um exemplo de superação de tantas mulheres com o mesmo diagnóstico. Houve distribuição de brindes para as servidoras e até um espaço instagramável. Foi especialmente montado para a ocasião. Maravilha, né? E agora a gente tem aqui o Novembro Azul. Temos o nosso selinho também aqui, né? Porque voltamos as atenções agora para a saúde dos homens.